Após vários dias de calor e tempo seco, o frio e a chuva chegaram com tudo. E para ter coragem de sair de casa, foi necessário várias camadas de roupa para aquecer. Pegou a gente muito de surpresa, ninguém estava esperando. Eu sou muito friolenta, qualquer ventinho para mim, então eu não gostei. Eu sou suspeito falar, porque na realidade eu gosto mais do frio do que do verão. Então para mim está sendo muito bom. Nós que somos velhinhos, eu não gosto não. Eu já passei muito frio quando eu trabalhava na ferrovia. Eu gosto do verão mesmo. Nós estamos no inverno, mas eu não gosto do frio não. Eu prefiro calorzinho. E a chuva ajudou um pouquinho? Ajudou muito. A chuva precisava, mas o frio não era muito necessário não. E nesse fim de semana, Rio Claro registrou a temperatura mais baixa do ano. Antes desse domingo, tinha sido em maio, 5,3 e agora nesse domingo foi 3,3. Isso já estava previsto, desde a semana passada, os meteorologistas já estavam avisando dessa chegada, dessa massa de ar frio. Veio a frente fria, trouxe a chuva, foi uma chuva até boa, um pouco mais de 23 milímetros. Choveu mais que junho e julho junto, só nesse final de semana. Isso é muito bom. Não é o suficiente ainda, mas já melhora bastante a qualidade do ar. Mas esse friozinho não deve durar muito. Apesar da massa de ar frio permanecer pelos próximos dias, a previsão é de que as temperaturas voltem a subir no fim de semana, passando dos 30 graus. Até essa próxima quarta-feira deve estar atuando, então as mínimas devem ficar na casa dos 5 a 7 graus. As máximas entre 25 e 27, mas a partir de quinta-feira já começa a elevar tantas mínimas quanto as máximas.